Fala aí galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal com GTA V Online E hoje galera, tô aqui pra trazer mais uma corridinha pra vocês galera E hoje estou aqui com o Vaurid Impossível galera HPM Wall Italian galera Fala o que você quer de uma vez, caralho Only T20, mano, não sei se eu vou de T20 cara Foda-se Eu não tenho T20 tunado, então eu vou de XF galera Eu vou colocar aqui meu XF 98,98% impossível Rapaz, caraca mano, será que é tão difícil assim? E eu sei lá porra Wall Italian galera, XF é pra Vaurid Impossível O Osiris também, mas o XF no Vaurid Impossível Olha, é aquilo lá galerinha 3, 2, 1 e parte o filhote Bora galera, vamos começar isso aqui Eita, temos o Vauridão aqui na frente Beleza, vamos lá galerinha Aquele likeão aqui embaixo pra fortalecer Opa, ó, que é isso? Opa, pra cá Nossa moleque, ó Vaurid da Itália Caraca, ó, que da hora Eita Beleza Vamos lá, o Vaurid da Itália Caraca filhote 13 checkpoints Ó, peguei aqui aquele nitro Opa, 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 opa Opa Ah, mano Ih, não peguei nem a rampa, cara Que isso, molecada Bora, subiu aqui Wall Italian são 13 checkpoints E partiu, ó, Big Jumping Pimbou, eita que nada Só tem um Nerf aqui na frente, ó Opa, mais um Nerf Ó, pimbou Eita filhote, aquela piruleta Ó, perfeito filho, perfeito Bora Rapaz, ó, começa aqui Ó, mais um Nerf Caraca Começa aqui, começa aqui Não, acho que ainda não, né Não, tem mais um Jumping Beleza Então vem pra cá Ih, agora acho que começa, né Ih, eu acho que é agora Beleza, vamos lá Eu acho que tem que ficar no meio, né Eita, eita, eita Eita, eita Ah, velho Porra Tem que ficar na meiuca, galera Tem que ficar na meiuca Bora, bora Eita De novo Ih, rapaz Puta Ó, tamo indo Tamo indo Beleza Beleza Opa, opa Nossa, mano Tem, é lá embaixo, cara É claro É embaixo o bagulho, então Ah, velho Que troll isso aqui, cara Finalzinho, muito troll Mas vamos lá Agora eu atendi como é que é o negócio Vamos caprichar aqui, então, ó Se concentra Aqui embaixo, né Aqui embaixo Isso, filhote Não, não, não Não perde, filhão Não perde, não perde Ai, 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 ai Terminei Ah, moleque Galera Corridinha Pica Galera Muito de boa Valdir de possível Mas é Pica De fácil Galera Aquele like aqui embaixo Pra fortalecer Se inscreva no canal, galerinha Fui Até a próxima Valeu Tchau Tchau